Aô Quilotones! Fala galera de São José do Rio Preto Quilotones tá chegando aí na sua cidade pra fazer um show irado Aô Quilotones! Quilotones foi a banda selecionada pra abrir o Lollapalooza 2017 E a gente vai levar esse show aí no Sesc Rio Preto Vai ser dia 5 de agosto, às 4h30 da tarde E a classificação é livre galera, se liga! O Rouse tá vindo galera! 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 O Rouse tá vindo galera!